O mar de ternura O teu chão sagrado em tempo enlotado Foi meu berço e mão Por mim sempre amado Mas tão mourejado Não digo a ninguém Santa Margarida Aldeia florida Medelim roseira E pro esse encanto Namora a Monsanto Raiz de Oliveira E Penha Garcia Do castelo envia Ao púnselo um beijo No Rosmaninhau Espanha e Portugal Se abraçam no Tejo Passei muita dor Cavei com ardor Água no poço Amei na zebreira Uma mal tiqueira Nos tempos do moço Ó Pena Macor Meu primeiro amor Tão fundo da saudade Eu ando sozinho Sem o teu carinho Na grande cidade Santa Margarida Aldeia florida Medelim roseira E pro esse encanto E pro esse encanto Namora a Monsanto Raiz de Oliveira E Penha Garcia Do castelo envia Ao púnselo um beijo No Rosmaninhau No Rosmaninhau No Rosmaninhau Espanha e Portugal Se abraçam no Tejo E Penha Garcia Do castelo envia Do castelo envia Ao púnselo um beijo No Rosmaninhau Espanha e Portugal Se abraçam no Tejo No Rosmaninhau Espanha e Portugal Se abraçam no Tejo No Rosmaninhau 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 No Rosmaninhau